Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal Abrangente. Antes de seguirmos para o vídeo, gostaria de fazer um pedido a vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrição aqui embaixo e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, você não vai perder nenhum dos nossos vídeos incríveis. E caso já seja inscrito, quero agradecer pelo apoio. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. A jornada no tempo é um fenômeno fascinante que desafia a concepção de que o tempo na dimensão sempre se move em uma única direção, para a frente. Ao compararmos isso com outras dimensões, como o espaço, surge a pergunta. Por que não podemos nos mover para trás e para frente ou até mesmo para os lados no tempo? Mesmo que a ideia possa parecer bizarra, persistimos na crença de que talvez alguém tenha decifrado o código da viagem no tempo no passado. Ou talvez alguém alcance supostamente impossível em algum ponto do futuro. Podemos continuar a manter a esperança e nos perguntar. E se alguém já tiver desvendado os mistérios da viagem no tempo e visse o que está por vir? Aqui está a narrativa de um viajante no tempo que fará você questionar tudo. A primeira história, possivelmente a mais infame, é o caso de um homem que surgiu em Kiev, Ucrânia, em 2006, alegando ser de décadas no passado. Tudo começou quando a polícia recebeu uma ligação sobre um jovem encontrado na rua, apretando estar assustado e sem noção de onde estava. Ao chegarem, os policiais depararam-se com um homem vestido de forma peculiar e carregando uma câmera. Ele se identificou como Sergei Panamarenko. Quando a polícia pediu sua identificação, ele entregou um cartão em comum, cuja origem não fazia sentido. O cartão de identificação era de um país que já não existia mais, pois, embora tivesse sido encontrado na Ucrânia, que outra hora fazia parte da União Soviética, ver um cartão de um país desconhecido décadas após a dissolução da União Soviética foi surpreendente. A confusão dos policiais aumentou quando perceberam a data de nascimento mencionada no cartão, 1932. Isso coincidia com a foto no documento de identidade. No entanto, algo claramente não estava certo, pois o homem aparentava ter cerca de 20 anos em 2006. Como poderia possuir um cartão emitido em 1932? A perplexidade dos policiais aumentou ainda mais quando questionaram o homem sobre o evento que ele acreditava ser um encontro infeliz. Infelizmente, a resposta provocou mais perguntas do que respostas. Ele afirmou que o evento ocorreu em 23 de abril de 1958. Os policiais, seguindo o patrocolo, decidiram levá-lo a um hospital psiquiátrico. Lá, Sergei foi entregue aos cuidados do Dr. Pablo Kudroff, que abordou a história com curiosidade, buscando descobrir a verdade sobre quem ele era e onde encontrar sua família. Durante a conversa, Sergei confessou que estava caminhando pela cidade durante o dia, quando, de repente, avistou um objeto misterioso no céu, assemelhando-se a um sino. Mas era difícil explicar exatamente o que ele tinha presenciado. Felizmente, ele tinha sua câmera consigo e conseguiu capturar uma foto do estranho objeto voador. A última lembrança que ele tinha era de ter terminado em um lugar diferente na linha do tempo. No futuro, Sergei sugeriu um exame médico nas fotografias em sua câmera para obter uma visão mais aprofundada do objeto que ele alegava ter visto em 1958. O único problema era que sua câmera era uma relíquia. Minha Shima Flex, fabricada pela última vez na década de 1970. O primeiro pensamento do Dr. Pablo foi, por que esse jovem carregava uma relíquia que não era fabricada desde a década de 1970? Agora, não era possível simplesmente levar a câmera em uma loja para revelar as fotos. Então, ele chamou um especialista para obter ajuda. Quando o especialista revelou o filme, ficou surpreendentemente em bom estado, o que era chocante considerar que a câmera foi fabricada em 1956. As fotografias mostravam Kiev, mas de um ponto de vista muito distante no passado. As roupas, carros e placas de rua eram todas da década de 1950. E havia fotos de edifícios que não existiriam mais. Uma possível explicação era que Sergei adquiriu a câmera em uma loja de antiguidade, já que as fotografias inseridas colocando-a na mesma linha de tempo das imagens. Uma foto mostrava Sergei com sua namorada na época, esfrutando de um belo dia e vestindo exatamente as mesmas roupas que ele estava quando foi encontrado. A última imagem do rolo era de um objeto de forma de sino. Quando o médico viu o OVNI na fotografia, ficou chocado e, sendo um homem de ciência, levantou a hipótese de ser uma espécie de espaçonave alienígena que poderia tê-lo transportado pelo universo na velocidade da luz e trazido de volta em um instante. No entanto, devido à teoria da relatividade Einstein, Sergei experimentaria uma dilatação do tempo, o que significava que, embora pouco tempo tivesse passado para ele, 47 anos teriam se passado na Terra. Naquela noite, Sergei retornou ao seu quarto, mas nunca mais foi visto pela manhã. As imagens da câmera mostraram entrando no quarto, mas não havia registro de sua saída. A sala só tinha uma entrada e saída, com janelas barradas devido ao caráter do hospital psiquiátrico. A polícia nunca descobriu para onde ele foi ou como escapou. Sergei permaneceu desaparecido e a única pista que tinha o dele era a sua câmera antiga e as fotos extraordinárias. A história, já é bizarra, teve outra reviravolta. Após o desaparecimento de Sergei, a polícia ficou obcecada em resolver o mistério que ele deixou para trás. Continuaram investigando e descobriram que realmente havia um homem chamado Sergei Kareny, declarado desaparecido em Kiev em 1960. Surpreendentemente, localizaram sua namorada, que também estava nas fotos. Ela já tinha mais de 70 anos e afirmou à polícia que Sergei havia desaparecido em 1958, mas retornou alguns dias depois. Acredite ou não, ele desapareceu pelo exato número de dias em que apareceu em 2006. No entanto, segundo a namorada de Sergei, o homem desapareceu novamente, e muitos anos depois, ela recebeu uma fotografia com uma nota de Sergei. A fotografia afirmava ser 2050, mostrando um envelhecido Sergei com Kiev ao fundo. Mas, nessa foto, o horizonte estava repleto de arranha-céus. Ele também escreveu em sua nota que voltaria muito em breve, o que nunca aconteceu, de acordo com sua namorada. Sergei era realmente um viajante do passado que dominou a complexa arte de viajar no tempo? Não apenas uma vez, mas duas vezes. A história de Sergei é talvez o caso mais bem documentado de viagem no tempo da história. Mas será verdade? Vamos examinar os fatos para ajudá-la a decidir. Um programa chamado Alienígenas foi ao ar em um canal ucraniano chamado 1 mais 1, em 2012. A história de Sergei foi destaque no terceiro episódio do programa, mas não foi a única coisa bizarra transmitida. A série inteira tratava de histórias de abdução alienígena, efeitos de levitação, fantasmas e círculos de colheita. No entanto, o show incluiu uma inserção de responsabilidade no início que afirmava que a série Alien destinava-se a recriar cenas de temas polêmicos. Qualquer teoria e hipótese proposta não poderia ser consideradas corretas, e mais pesquisas científicas eram obrigatórias. Todas as recriações eram baseadas nos depoimentos das testemunhas, e não haviam evidências conclusivas para comprovar a existência de alienígenas. A última linha de inserção de responsabilidade deixava a opinião sobre a questão dependendo de cada espectador. Depois de você ouvir a história de Sergei, você ainda acredita em viagem no tempo? É um conceito fascinante. Mas as leis da física afirmam que só há uma maneira de se mover na admissão temporal, que é para a frente. Na verdade, os físicos acreditam que estamos avançando para o futuro a uma taxa constante de um segundo por segundo. No entanto, há alguma emoção em se mover a essa velocidade? Provavelmente não. E é por isso que a viagem no tempo cativou inúmeros escritores de ficção científica e estimulou um gênero tão extenso que a Wikipédia lista mais de 46 títulos de filmes sobre viagem no tempo. Mas, só porque desejamos que o conceito de viagem no tempo seja verdade, isso significa que realmente é? Diga-nos o que você pensa sobre a história de Sergei e a possibilidade de viajar no tempo desafiando conceitos semelhantes? Antes de encerrarmos, gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo até o final. Espero que tenham aproveitado o conteúdo tanto quanto eu gostei de fazê-lo. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, ativar os sininhos para receber as notificações, deixar seu like se curtiu e, é claro, comentar abaixo com suas opiniões e sugestões. A interação de vocês é fundamental para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo.